A paz do Senhor, amado irmãos, aqui quem fala é o pastor Selmo Carnevale Ramos, pastor da Igreja Bentecostal, Ministério Renovo. Nós estamos nessa campanha maravilhosa, campanha aí que está quase chegando ao fim. Nós estamos no 18º dia, já sendo maravilhoso, pessoas aí pedindo oração. E nós estamos aí junto com vocês, orando por vocês, intercedendo pela sua vida, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para vocês que essa campanha vai ficar marcada na nossa vida. Eu quero dizer para vocês que é a primeira campanha que eu estou fazendo aqui, mais pela internet. E eu quero dizer para vocês, Deus está impactando essa campanha, está sendo maravilhosa. Muitas pessoas estão entrando nessa campanha, muitas pessoas estão se inscrevendo debaixo do vídeo. Vai debaixo desse vídeo nesse momento, se inscreva nesse canal e aperte o sininho ali. Em nome de Jesus, dê o like aí. Em nome de Jesus, eu creio que esse canal vai crescer. Eu creio que essa palavra vai chegar no seu coração. E eu creio, em nome de Jesus, que nós estaremos intercedendo pela sua vida. E a sua vida vai ser abençoada. Que essa campanha é de 21 dias. Em nome de Jesus, falta pouco para nós terminar ela. E eu creio que muitas pessoas vão contar um testemunho. Muitas pessoas vão contar aquilo que Deus está fazendo. Muitas pessoas vão contar aquilo que Deus está, em nome de Jesus, trabalhando na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Eu quero dizer para você que está me ouvindo essa primeira vez. Às vezes você bateu nesse vídeo e falou assim, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa campanha. Eu quero dizer para você que essa campanha é totalmente baseada na Palavra de Deus. Nós baseamos essa campanha totalmente naquilo, na Palavra. E nós estamos totalmente baseada em Daniel capítulo 10, no versículo 12. Eu quero dizer para você que Daniel estava aqui num momento triste, num momento difícil, num momento de batalha. Daniel teve uma visão e nessa visão ele via muita destruição. E a Palavra do Senhor disse que ele ficou triste e começou a orar e jejuar. Ele começou a dar um tempo ao Senhor e queria saber a resposta dessa visão que ele teve. E a Palavra do Senhor disse que ele demorou três semanas, 21 dias, para chegar a resposta para Daniel. O anjo trouxe a resposta. E eu quero dizer para você que, para nós, estamos aqui numa batalha espiritual. E quando o anjo chega numa batalha e traz ali a mensagem que Daniel precisava ouvir. Eu quero dizer para você que você está aí me ouvindo. Às vezes você precisa de algo. Às vezes você precisa mudar essa história. Às vezes você precisa mudar algo na sua vida. E eu quero dizer para você, não esqueça de escrever seu pedido debaixo do vídeo. Vai debaixo do vídeo, escreva agora seu pedido. Pastor, eu preciso da minha vida sentimental. Como a irmã, a irmã aqui, ela pediu para a vida sentimental, a irmã Adriana. Nós vamos orar depois. Muitas pessoas estão pedindo pelo seu casamento, pela sua vida que está passando um momento difícil. Pela enfermidade, pela porta de emprego. Nós vamos estar orando. Nós temos aí um grupo de oração intercedendo pela sua vida. E esse grupo de oração está aí totalmente orando pela sua vida, entregando nas mãos do Senhor. E eu creio que Deus está entrando com providência a cada momento que nós oramos. A cada momento que nós entregamos ao Senhor. E eu quero dizer para você que Deus, Ele é maravilhoso. E Ele está nos abençoando grandemente nessa campanha. Deus está entrando com providência e nos dando grandes vitórias. Grandes. Nós temos que acreditar, ter fé e tudo acreditar pela fé que Deus está nos ouvindo. E tudo está debaixo da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo tem um propósito. E nós estamos aqui neste momento para orar pela sua vida. Nessa campanha de 21 dias, muitos milagres vão acontecer. Nós temos que crer que milagres vão acontecer na nossa vida. Estamos no décimo oitavo dia. É muita coisa. Falta poucos dias aí para nós terminar essa campanha. E você pode se inscrever aí nessa campanha, neste momento de oração. Nós temos vários pedidos de oração. Se alguém tiver algum testemunho para contar, pode contar debaixo deste vídeo. Nós estaremos aí orando e agradecendo a Deus por tudo. E agradecendo a Deus pelo seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui dizer para você que tudo tem um propósito. E cada dia é diferente do outro. Todo dia é um dia é diferente do outro. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, ele diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a visão da alma e do espírito, da junta e da medula. E é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor é que muda a sua história e a minha história. Nós temos que acreditar. Às vezes eu não sei o que você está passando neste momento. Se é um momento difícil. Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós temos que crer que Deus está falando conosco. Neste momento que nós vamos orar. Neste momento que nós vamos entregar ao Senhor. Essa campanha cristã aí. Em nome de Jesus. Muitas pessoas estão orando por você. Tem pessoas aí. Nós temos um grupo de oração. E esse grupo está orando pela sua vida. Nós temos aí o Diácono Marconi. A Diaconisa Maria do Carmo. Orando pela sua vida. Intercedendo pela sua vida. Nós temos aí o pastor Simão Pedro. E a sua esposa Gilda. Nós temos aí o cooperador Claudinei. E a Ana Ilmanta. Nós temos aí a cooperadora Juscelene Torres. Nós temos aí a missionária Celina Prado. Que está nos ajudando muito. E está contando o testemunho aí da Elza Camilo. Que Deus está em nome de Jesus. Terminando uma grande obra. Ele começou e vai terminar. Eu creio em nome de Jesus. Que a Elza Camilo vai contar. A irmã Elza vai contar. Um grande testemunho. Que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Pela fé. Eu creio. Em nome de Jesus. E a missionária também pede a oração. E para os seus filhos. Que Deus abra porta de emprego. Nós estamos orando missionária. E Deus vai honrar em nome de Jesus. Nós cremos. Vamos orar também aí. Depois né. Nós estamos falando aqui das pessoas que estão intercedendo. Tem aqui a minha esposa Aldalé Carnevale. Missionária Aldalé Carnevale também. Está intercedendo pela sua vida. Temos aí também em nome de junto conosco. Cooperador José da Silva Semeliano. E a sua esposa Marli. Está conosco aí. Junto conosco aí. Orando por essas vidas. Nós estamos orando. Colocando nas mãos do Senhor. E ali no grupo. Tem várias pessoas no grupo. Ajudando em oração. Ali tem os obreiros ali. Nos ajudando. Tem ali Levita. Missionário. Todos nesse grupo. Entrando em oração. Pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você. Que Deus. Ele é maravilhoso. Quando nós lemos a palavra do Senhor. Ela nos traz a força. Ele nos traz a fé. A fé. Ela vem por ouvir. A palavra de Deus. Nessa campanha. Nós cansamos de falar. Que se nós não ouvir. Não se alimentar. Da palavra. Nós não vencemos. Nós estamos numa guerra espiritual. Num momento difícil. E nesse momento difícil. Nós temos que orar. Jejuar. E buscar o Senhor. Entregar nas mãos do Senhor. Nós temos que orar. Entregar nas mãos do Senhor. E buscar do Senhor. A nossa. Resposta da nossa oração. Se a gente nota. Na palavra do Senhor. Quantas pessoas. Hoje. Neste momento. Neste momento. Precisa. De uma resposta. Precisa. De uma transformação. Quantas pessoas. Estão me ouvindo. Neste momento. Estão passando por momentos. Muito difíceis. Quantas pessoas. Se sentem. Se sentem só. Se sentem abandonadas. Se sentem passando por momentos difíceis. E parece que não vai ter solução. Vai debaixo do vídeo. Escreva ali. Pastor. Eu estou passando. Para esse momento difícil. Eu quero que ore por mim. Porque eu não estou conseguindo. Suportar essa situação. Escreva ali. Que a palavra do Senhor diz. No mundo. A virei. A frição. E Jesus disse. Mas eu venci. O mundo. Jesus venceu. Jesus venceu. Essa batalha por você. Jesus venceu. Essa guerra por você. Jesus estava ali. Jesus estava ali. Morrendo naquela cruz. Para te dar vitória. E eu quero dizer para você. Que a maior vitória nossa. Foi a morte de Jesus Cristo. Naquela cruz. E hoje nós temos. Pela graça. Aceitando Jesus. Nós somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você. Que neste momento. Que você está me ouvindo. Começa a abrir seu coração. Começa a abrir seu coração. Começa a entregar o seu coração. A sua vida. A Jesus. Começa. Senhor meu Deus. Falar com Jesus. Começa a falar neste momento. Aquilo que você precisa. A palavra do Senhor diz. Em Apocalipse capítulo 3. Eu estou à porta. E bato. Se você ouvir a minha voz. E abrir a porta. Entrarei. E searei contigo. Então. A palavra do Senhor. Abra a porta do seu coração. Começa neste momento. Dizer ao Senhor. Senhor meu Deus. Vem mudar essa situação. Começa a falar com Deus neste momento. Porque nós vamos estar orando. Nós vamos estar determinando. A vitória na sua vida. A vitória na sua casa. No seu lar. Na sua família. Eu quero dizer para você. Que nós estamos nessa campanha. Totalmente baseada na palavra de Deus. E eu quero falar para você. Que nós temos aí. Várias pessoas pedindo. Pedido de oração. Desde o primeiro dia até hoje. Aos 18 dias que nós estamos nessa campanha. Eu creio em nome de Jesus. Que muitas pessoas. Vai começar a escrever os seus pedidos. Vai começar a dizer. Senhor. Deus me abriu a porta de emprego. Aquelas pessoas que entregou o currículo. Em nome de Jesus. Eu creio. Que Deus vai te dar a porta de emprego que você precisa. E não vai ser qualquer emprego não. Vai ser aquele que você nem esperava. Porque é Deus que vai abrir as portas. Em nome de Jesus. Quantas pessoas estão me ouvindo aí. Procurando as portas de que se abre. Quantas pessoas estão passando por um momento difícil. Eu quero neste momento. Falar para você. Que Deus. Ele tem o melhor para você. Nessa campanha de ser maravilhosa. Nessa campanha de poder da palavra do Senhor. Nós temos aí. Várias pessoas intercedendo por você. E eu quero focar aqui em algo para você. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Que Deus vai mudar. Essa situação. Amém? Eu quero ler alguns pedidos de oração. Porque hoje nós estamos no 18º dia. E nós estamos aí com os nomes de pedido de oração. Nós temos aí algumas pessoas. Que pedindo oração para nós. Ô pastor. Ora por mim. Ô pastor. Ora pela minha família. E eu. Em nome de Jesus. Estou aqui para orar pela sua vida. Nós estamos aqui para interceder pela sua vida. Em nome de Jesus e Deus. Ele vai entrar com providência. Ele vai te abençoar grandemente. Eu tenho vários pedidos aqui. Estou aqui tirando aqui vários pedidos de oração. Que estão aqui para nós. Estão orando. E Deus vai nos abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Eu tenho aqui o pedido do William. Eu tenho aqui o pedido da Iraci. Eu tenho aqui vários pedidos de oração. Pessoas estão pedindo oração. Eu quero aqui falar para vocês. A irmã Maria Craude. Ela pede oração. Para a sua amiga. Eliene Souza da Paixão. E pela sua filha Samia da Paixão. Nascimento. Mãe e filho pede oração. Que Deus venha abençoar. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando pela mãe. Pela filha. Que Deus venha fazer o melhor. Entrar nessa causa. E abençoar. Essa mãe e filha. Que estão aí. Dando o nome. Para nós estar orando. Em nome de Jesus. Eu creio que o grupo intercede por você. Vai estar orando pela sua vida. Vamos orar também pela Alcione. Aparecida. Ela pede oração. E ela está junto conosco nessa campanha. Fique firme Alcione. Nós vamos ter aí a outra campanha. E eu creio que na outra campanha. Eu creio que vai ser muito mais forte. Muito mais poderosa. Porque tudo está sendo baseado na palavra de Deus. Como eu disse aí. Escreva aí o nome da campanha. Ela escreveu o Salmo 23. Então. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Em nome de Jesus também. Nós temos aí. Derrubando o gigante. Vamos estar orando. Aquilo que Deus colocar no nosso coração. Aquilo que Deus mostrar para nós. Nós estaremos fazendo com maior amor. Com maior sinceridade. Na palavra de Deus. Nós estaremos aqui. Em nome de Jesus. Com compromisso. De orar pela sua vida. Nós temos aí também. A irmã Iracy Ferreira. Ela sempre está pedindo oração. Está firme conosco nessa campanha. Ela pede para orar pelo seu esposo. O Arthur. Orar pelos seus filhos. Pelos seus filhos. A Adriana. E Tiago. Orar pelos seus netinhos. Pietro. E Fico. E Lix. E também o Samuel. Que está para nascer. Vamos estar orando. Pela sua. Sua Nora. Vamos estar orando. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pela sua família. Que está sempre conosco aí. Nos 21 dias. Já está no 19º dia aí. E ela está conosco. No 18º dia. Ela está conosco aí. Para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer para você. Que falta só 3 dias. E vou dizer para você. Em nome de Jesus. Iracir Ferreira. Fica firme. Deus vai honrar sua família. Deus vai abençoar sua casa. Seu lar. Seu esposo. Deus vai abençoar sua filha. Seu filho. Deus vai abençoar seus netinhos. Deus vai abençoar o Samuel. Vai ser só benção de Deus. Na família da senhora. Em nome de Jesus. Que é a irmã. Fica em paz. Nós estaremos orando. E continua firme nessa campanha. Juntos nós vamos vencer. Essa batalha. Do 18º dia. E eu creio. Em nome de Jesus. Já vai ter testemunho. Para a senhora contar. Se prepara para a senhora contar seu testemunho. Temos aí a Adriana. Pede a oração pela sua vida sentimental. Ela está passando por um momento difícil. Ela pede a oração pela sua vida sentimental. E também pelo seu irmão. Vamos estar orando pela irmã Adriana. Que está pedindo oração. Passando por um momento difícil. Vamos estar juntos orando por você. Irmã Adriana. E em nome de Jesus. Vamos orar pela Elza. Elza Camilo. Que está se recuperando. E a irmã. A missionária Camila. E a missionária Celina Prata. Está ajudando ela. E está sendo uma bênção. Deus vai transformar. Já temos ali. O que Deus está fazendo. E Deus vai fazer muito mais. Debaixo desse vídeo. Já escreveram. Que Deus está trabalhando na vida. Da Elza Camilo. E vai trabalhar muito mais. A missionária Celina ali. Está apoiando ela ali. Em oração. Está determinando a vitória na vida dela. E eu também. Em nome de Jesus. Nós cremos. Que Deus está trabalhando nessa campanha. E vai abençoar grandemente. Mas também tem a Amanda Soares. Pede aí a oração. Pela sua vida profissional. Financeira. E pela sua saúde. Adriana Costa. Pede oração. Pelo seu emprego. Vamos estar orando pela sua família. Vamos estar determinando. O Getúlio dos Santos. Pede oração pela sua família. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Evadir Getúlio dos Santos. Vamos orar pela sua família. Pedir a Deus. Que venha abençoar grandemente. E Deus colocar nas mãos do Senhor. Colocar nas mãos do Senhor. Porque Deus. Só Deus. Que pode mudar. Temos vários pedidos de oração. E a honra e glória do Senhor. Eu creio. Que você vai contar. O seu testemunho. Se você crê. Que vai contar o seu testemunho. Escreva debaixo desse vídeo. Pastor. Eu creio. Que eu vou contar. O meu testemunho. Vai lá. Escreva lá. Pastor. Eu creio. Que eu vou contar. Aquilo que Deus. Vai fazer na minha vida. Eu e minha casa. Serviremos no Senhor. Profetiza. Profetiza. Mudança. A palavra do Senhor. Diz. Que os vales dos ossos ser. Deus elevou a Ezequiel. Para profetizar. Deus colocou você. Nessa família. Para profetizar. E Deus vai entrar. Com providência. Nós temos aí também o pedido do Fernando Costa. Que está conosco aí. Pedindo oração pelo seu filho. Para Deus abençoar a vida dele. Curar. Libertar. Do alcoolismo. E Deus vai abençoar. Irmão Fernando. Fica firme. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Vamos estar juntos nessa batalha. A Joana. A Joana Xavier. Pede cura. Na libertação. E na vida financeira. Vamos estar orando pela Joana Xavier. Tem muitos pedidos aqui. E eu quero dizer para você. Que vai escrevendo. Nós estamos aqui. Em nome de Jesus. E ter cedido pela sua vida. Colocando a sua vida nas mãos do Senhor. E eu creio que Deus vai te honrar. E Deus vai abençoar grandemente. Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar neste momento. Eu quero dizer para você. Que cada oração é diferente. Cada dia é diferente. Hoje nós estamos no 18º dia. E está sendo diferente. Cada dia é diferente. Cada luta que nós vencemos é diferente. Eu quero que você que acredita e crê nessa campanha. Pega aí seu copo com água. Você que sempre pegou até hoje. Continua pegando. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Pega a foto aí do seu casamento. Pega uma foto aí. Em nome de Jesus. Que eu quero orar pelas fotos. Quero orar pela sua vida. Quero determinar a vitória na sua vida. Pega aí uma peça de roupa. Eu quero dizer para você. Que está aí na sua casa. Neste momento. Me ouvindo. Em nome de Jesus. Às vezes você está aí sozinha. Na sua casa. E você está passando por um momento difícil. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Levanta a mão dentro da sua casa aí. Vamos profetizar neste momento. Vamos orar neste momento. Nessa campanha de oração. De jejum. E eu creio que o Espírito Santo. Já está tocando na sua vida. Que Deus já está mudando a sua história. Eu creio que Deus já está tocando na sua vida. Grandemente. E Deus vai mudar essa situação. Você tem que acreditar. Crer. Colocar dentro do seu coração. Uma certeza. Que Deus vai mudar. Você tem que ter uma certeza. Em nome de Jesus. Que Deus vai mudar essa situação. Você tem que escrever. Deus vai mudar. Em nome de Jesus. E todos esses pedidos. Eu quero orar. Eu quero apresentar. Desde o primeiro dia. Até no dia. Até no dia de hoje. Todos os pedidos. Que Deus vai abençoar. Deus vai entrar com providência. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você poder ajoelhar aí. Neste momento. Onde você estiver. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Que venha nos abençoar. Neste momento. Eu quero orar pela sua vida. E determinar a vitória. Sobre a sua casa. Sobre o seu lar. Tudo que é seu. Em nome de Jesus. Você que está passando aí. Por uma tribulação. Vamos orar. Você que está passando. Com problema na justiça. Você que está aí. Passando com o momento. Em nome de Jesus. Pela enfermidade. Que não tem cura. Vamos estar orando. Pelo câncer. Pela AIDS. Pela pessoa. No alcoólatra. Pelos viciados. Em droga. Vamos orar. Pelos filhos. Em nome de Jesus. Coloca suas mãos. Em nome de Jesus. No seu coração. Vamos orar. Senhor Deus. Poderoso. Em nome de Jesus. Entra com providência. Neste momento. Meu Pai. Nesta campanha abençoada. De 21 dias. Que hoje nós estamos. No 18º dia. Nesta oração. Meu Pai. Venha abençoar. Cada pedido. Que nós lemos aqui. Cada pedido. Que foi escrito. Debaixo desse vídeo. Meu Pai. Abençoa. Cada um. Em nome de Jesus. Vai quebrando. Todo laço. Todo mal. Toda opressão. Toda obra maligna. Toda obra satânica. Toda obra. Que age nesses pensamentos. Todo espírito. De confusão. Toda obra maligna. Que age nos pensamentos. Pessoas. Meu Pai. Que estão passando. Um momento difícil. Senhor. Meu Deus. Essas famílias. Sendo destruídas. Eu oro. Para essas famílias. Eu oro. Para esse copo com água. Eu oro. Para essas fotos. Para essa carteira de trabalho. Eu abençoo. Senhor. Meu Deus. A família ali. Da missionária Celina. Dos filhos. Que estão procurando emprego. Eu oro. Por Túlio. Eu oro. Por Lucas. Abençoo. Abre as portas de emprego. Para eles. Meu Pai. Que eles venham contar. Testemunha. Ainda essa semana. Antes de acabar. Meu Pai. Essa campanha. Que falta só três dias. Em nome de Jesus. Meu Pai. Vai trabalhando. Sobre essas vidas. Vai abençoando grandemente. A cada um. Eu entrego. Nas mãos do Senhor. Meu Pai. Eu entrego. O pedido de oração. Meu Pai. Em nome de Jesus. Da irmã. Meu Pai. Ana Clara. Ana Cráudia. Que pede oração. Pelas suas amigas. Pela mãe e filha. Que está passando por um momento de tepulação. Um momento de luta. Nós oramos. Essa família. Quebra todo o laço. Todo o mal. Toda a opressão. Em nome de Jesus. Meu Pai. Eu oro. Pela essa mãe. Pela essa filha. Neste momento. Eu não sei o que ela está passando. Nesse momento de angústia. Nesse momento de complicação. Nesse momento. Meu Pai. Em nome de Jesus. De tribulação. Eu reprendo todo o espírito maligno. Toda a obra do inferno. Tudo aquilo que age. Sobre essas vidas. Por esses pensamentos. Meu Pai. Todo o mal que age. Que persegue. Em nome de Jesus. Eu oro. Por essa vida. Neste momento. E vai queimando agora. Todo o mal. Vai repreendendo agora. Toda a opressão. Todos os pensamentos. Ao contrário. Toda a obra maligno. Que age. Sobre essas vidas. Seja repreendida. Em nome de Jesus. Meu Pai. Eu abençoo. Essa vida. Neste momento. Meu Pai. Vai abençoando. Meu Pai. Em nome de Jesus. A cada um que pede oração. E meu Deus. As pessoas que eu pede oração. Para o seu esposo. Eu oro. Para essas mulheres. Meu Pai. Que ora. Pela sua família. Que ela sai. Que ora. Para os seus filhos. Para os seus netos. Em nome de Jesus. Eu oro. Em nome de Jesus. Entrega. Nas mãos do Senhor. Esse pedido. Vai abençoando. Nessa campanha. Grandemente. Essas vidas. Meu Deus. Vai abençoando. Meu Pai. Esse pedido. Que foi escrito. Às vezes. Escreveu chorando. Meu Pai. Abençoa. Abençoa grandemente. Este momento. Que está passando. Esse momento. Meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai. Esse Pai. Que ora. Pelo seu filho. Que está no alcoolismo. Eu oro. Pelo seu filho. Meu Pai. Eu oro. Que venha repreender todo o mal. Todo o pensamento. Meu Pai. Tudo que leva ele. Para o alcoolismo. Pelas drogas. Eu repreendo todo o mal. Toda a opressão. Tudo aquilo que age nesses pensamentos. Tudo aquilo que age sobre essas vidas. Vai caindo por terra. Neste momento. Vai abençoando grandemente essas vidas. Vai abençoando grandemente. Em nome de Jesus. Meu Pai. Vai abençoando grandemente. Essas vidas. Que estão orando comigo. Essa pessoa que está ajoelhada. Até meu Pai. Orando. Pela sua casa. Pelo seu lar. Essa pessoa que está dentro da sua casa. Deitada nessa cama. Triste. Magoada. Em nome de Jesus. Entra com providência. Nessa vida. Vai queimando agora todo o laço. Todo o mal. Todo esse espírito maligno. Todo esse espírito de ansiedade. Que ela está passando. Esse momento difícil. Em nome de Jesus. Meu Pai. Eu entrego nas mãos do Senhor. Meu Pai. Abençoa grandemente. Essas pessoas que estão passando. Por esse momento difícil. Meu Deus. Vai cabrando todo o laço. Todo o mal. Toda a opressão. Todo o mal que haja sobre essas vidas. Todo o mal que haja. Meu Pai. Que é oprimindo essa pessoa. Oprimindo essa pessoa. Meu Pai. Essa pessoa está passando por um momento difícil. O Espírito Santo de Deus. Vai tocando grandemente. Nesses pedidos que eu estou aqui. Mostrando. Passando ao Senhor. Esses pedidos que nós estamos aqui. Determinando. Orando pelas suas vidas. O Espírito Santo. Vai abençoando grandemente. Meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa. Meu Pai. Essas vidas. Essas pessoas que fez esses pedidos. Meu Pai. Na vida financeira. Está passando por um momento difícil. Na vida financeira. Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus. Vai abençoando grandemente. Meu Pai. O Espírito Santo de Deus. Vai abençoando essas vidas. Que está passando por este momento tão difícil. Porta desemprego. Não abre. Senhor. O Espírito Santo. Abençoa. Meu Deus. Vai abençoando grandemente. A cada pedido aqui que eu estou passando. Estou lendo. Relendo. Meu Pai. E eu creio que o Senhor está entrando com providência nessas vidas. Oro. Meu Pai. Neste momento. Para Luana. Que está passando com ansiedade. Ela e o marido dela. O Roberto. E seus filhos. Meu Pai. Eu oro pela esposa. Pela esposa. Pelos filhos. Meu Pai. A Irací Ferreira. Manda. Meu Pai. Orar pela sua amiga. Luana. Que está passando por um momento difícil. Eu não sei o que é. Mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus eu apresento esse casal. Essa família nas mãos do Senhor. Eu apresento esse casal Luana e Roberto e seus filhos. Meu Pai. Nas mãos do Senhor. Orienta com providência. Tira todo esse espírito de ansiedade. Todo mal. Em nome de Jesus. Meu Pai. Que deixe ela com tristeza. Que deixe ela magoada. Que deixe ela passando um momento difícil. Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus. Até pensa de tirar a sua própria vida. Eu reprendo esse mal. Em nome de Jesus. Eu reprendo todo esse espírito maligno. Que age sobre essa vida agora. Em nome de Jesus. Há um poder. No Espírito Santo. Meu Pai. Há um poder na palavra do Senhor. Entra com providência nessa família. Entra com providência nesse casal. Eu quebro todo esse espírito de ansiedade. Todo mal. Todo esse espírito de contenda. A obra do inferno. Tudo que age dentro dessa casa. Tudo que age. Meu Pai. Que está trazendo contenda. Espírito da ansiedade. Do medo. Em nome de Jesus. Seja repreendido. Toda a casca de demônio. Toda a obra do inferno. Em nome de Jesus. Meu Pai. Eu oro para essas vidas. Eu entrego a cada um. Nas mãos do Senhor. Essas pessoas que não dormem de noite. Que nós sempre estamos orando. Essa pessoa que é topada pelo remédio. Pela medicina. Que dá remédio para a pessoa dormir. Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Eu oro para essa pessoa. Que está passando por esse momento difícil. Eu oro para essas famílias. Meu Pai. Que estão aí. Passando por esse momento tão difícil. Meu Pai. Eu oro para essas vidas. Que estão me ouvindo nessa campanha. Eu apresento todos esses pedidos. Meu Pai. Eu apresento a cada um desses pedidos. Que está aqui. E determino a vitória sobre essas vidas. Eu abençoo. No nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Eu abençoo. Em nome de Jesus. Meu Pai. Está todos abençoados. Em nome de Jesus. Eu abençoo. Esses pedidos de oração. Eu abençoo. Essa pessoa que está orando. E enjoelhado. Junto comigo. Essas pessoas que estão aí. Determinando a vitória. Essa pessoa que está escrevendo. Embaixo desses vídeos. Meu Pai. Os seus pedidos. O Senhor conhece cada pedido aí. Que está sendo escrito. Meu Pai. Abençoo. Em nome de Jesus. Que ela venha contar. Um grande testemunho. Para o nome do Senhor. Ser louvado. O nome do Senhor. Vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Eu abençoo. A cada pedido dessa campanha. Até nos dias de hoje. Seja abençoado. Meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoo. Essa pessoa que está entrando hoje. Nessa campanha. Está determinado de entrar hoje. E terminar essa campanha conosco. Em nome de Jesus. Eu abençoo. Para a honra e glória do Senhor. E entrego nas mãos do Senhor. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você. Que nós estamos em uma batalha espiritual. E falta poucos dias. Para nós acabar essa campanha. Não desiste. Persevere. Vamos perseverar. Não vamos desistir. Dão para sentir que o mundo espiritual. Está lutando contra mim. Está lutando contra você. Uma luta espiritual. Existe uma barreira espiritual. Para a gente não conquistar. Para a gente não conseguir. Mas eu creio que neste momento. Muitas pessoas estão sendo curadas. Muitas pessoas estão sendo libertas. Muitas pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra é viva. A palavra é eficaz. A palavra vai até na divisão da alma. Do espírito. A palavra do Senhor vai até a medula da alma. E eu quero dizer para você que Deus. Ele tem o melhor para você. Não desiste agora. Não desiste agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos no 18º dia. Em nome de Jesus. E eu já vou dizer algo aqui. Tem pessoas que vão escrever seu pedido de testemunho. Pastor. A porta de emprego abriu. Pastor. Fui curada. Pastor. Minha família foi abençoada. Em nome de Jesus. Já resolvi esse problema. Em nome de Jesus. Eu quero que você escreva aí. O nome do Senhor vai ser glorificado. E é tudo para honra e louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos estar juntos nessa campanha. Como é assim que eu falo. Cada dia diferente do outro. Se você for ver os vídeos. Cada dia uma luta diferente. Em nome de Jesus. Vamos vencendo a cada dia. Em nome de Jesus. E Deus abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor. Amém? E Deus aí. Que conforte o coração de vocês. Fica na paz. E Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.